MÚSICA MÚSICA O voto de esquerda está hoje no centro desta luta política. Foi assim que quisemos. Se agora o PSD se vira contra o bloco de esquerda, foi assim que quisemos. A direita de sempre sente a força da esquerda nova deste grande combate socialista e popular. E acima de tudo, ouçam bem o que nos diz cada um dos ministros de Vieira da Silva, a Teixeira dos Santos, cada um dos responsáveis por esta maioria absoluta durante quatro anos e meio. Atenção ao bloco de esquerda. E nós repetimos o que eles dizem. Atenção ao bloco de esquerda. É no combate pela democracia económica. É no combate pela justiça na saúde. É no combate contra o negócio das privatizações. que nós apresentamos contas, pedimos responsabilidade, apresentamos alternativa. A força do bloco de esquerda será esta. Uma esquerda que olha para cada homem e mulher que votou no Partido Socialista, que deu maioria absoluta há quatro anos atrás e dizemos-nos, se somos agora todos responsáveis, somos nós que decidimos. É a esquerda, é a democracia que tem que falar no próximo domingo. E é por isso que faça José Sócrates, que agora volta a apelar à maioria absoluta e nós respondemos. É preciso democracia. E na defesa da educação nós queremos vencer esta maioria absoluta. Na defesa da segurança social, no imposto sobre as grandes fortunas, queremos enfrentar e vencer esta maioria absoluta. Na derrota do código do trabalho, na derrota da precariedade, na diminuição da pobreza, no respeito pelas pessoas, na recuperação do subsídio do desemprego, nós queremos vencer esta maioria absoluta. E essas são as razões de uma grande campanha. Legenda Adriana Zanotto